Olá! Que bom que você veio. Que desenho você gostaria de fazer no seu rosto? Não tem ideia? Bom, eu posso te falar alguns que nós fazemos aqui bastante. Animais, né? Mas pra você eu acho que seria interessante fazer uma flor. A gente começa aqui, passa aqui, aqui, as folhas, aqui, aqui. Faz umas plantinhas aqui, ó. Puxa outra flor aqui, uma rosa vermelha. O que você acha? Pode ser. Então, vamos lá. Olha só, eu vou usar as minhas sombras, tá bom? Com esse pincel, que é melhor. Bom, então vamos lá. Que cor que você quer? A sua rosa. Não, a rosa não. Primeiro vamos fazer aqui, ó, uma flor. Qual cor? O roxo. Esse daqui. Pode ser esse daqui. Então, tá bom. Vamos lá. Cadê esse daqui, né? Vou começar aqui, tá bom? Bom, pra quem gosta, eu vou fazer assim, tá bom? Esse vídeo que vai ficar bem legal. Vamos continuar. Esse aqui. Isso. É isso. Tchau 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 Prontinho Deixa eu limpar aqui Agora eu vou pegar esse verde aqui Vou puxar aqui Tá bom Tchau 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 botanamos soije tantra Ris botanamos Tchau Agora, deixa eu limpar Eu vou voltar Para esse de verde aqui Foi esse, né? Acho que foi Vou puxar Aqui, tá bom? Pronto, deixa eu limpar Agora eu vou puxar Aqui Vamos fazer uma cor diferente Dessa daqui que tá de verde, tá? Que cor você quer? Branco Laranja Rosa Verde Marrom Isso é marrom Eu acho que é Verde claro Verde Violeta Rosa Açú escuro Verdinho Marrom Sei lá, amarelo Rosa Açú Verde, amarelo Vinho Rosa Rosa Cor de burro Quando faz Qual você quer? Esse é a sua? Tá bom Eu vou puxar aqui agora Tá bom? Deixa eu mudar de mão Pronto Pronto Agora Agora Você vai escolher a cor A rosa Tá bom Que cor você quer? Rosa É, né? Qual rosa? Esse aqui É Esse 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 aqui Tá bom Eu vou tun Tá bom Toc Mais um porquê. Prontinho Você quer fazer alguma coisa aqui na testa? Um coração? Então tá bom Desculpa Que cor que você quer o seu coração? Pode escolher uma cor diferente Amarelo Então vamos lá Prontinho Prontinho Já está feito Uma flor aqui Uma rosa E um coração Bom Espero que você tenha gostado E se precisar de mais Alguma coisa Espera só um pouquinho Se precisar de mais alguma coisa De alguma outra pintura diferente Pode voltar pra cá Bom Então até a próxima Tchau 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 Tchau